E hoje é dia de arrume-se comigo por aqui no canal Sim, tu não tá no canal errado, meu... É que depois que eu virei mãe, depois que torceu da minha barreira Eu não consegui mais fazer esse tipo de vídeo pra vocês Porque eu sempre saio atrasada Mas hoje o Diego resolveu dar um passeio com o Heitor Eu tô com o tempo, então vou gravar um arrume-se comigo pra vocês Completão, make, cabelo e look Inclusive tô escolhendo look, cheguei da academia agora Normalmente a roupa é a última coisa que eu me preocupo Quando eu tenho que sair, gente Mas hoje tá confuso o negócio Eu tenho três eventos muito diferentes Na verdade, dois eventos Eu tenho um aniversário, inauguração de uma loja E eu vou receber amigos aqui em casa mais tarde Então eu não quero ir arrumada demais Mas também não quero ir desarrumada, tu entendeu? Eu quero tá bem pros três sem parecer assim que tão muito deslocada Já aconteceu isso com vocês? Como é difícil, né? Porque tipo, dependendo do que tu coloca Parece que tu te arrumou demais pra um evento E pode ter se arrumado pouco pra outro E também o tempo não tá colaborando Mas eu acho que eu vou acabar colocando calça e camisa Que sempre funciona, é confortável E se precisar eu ainda consigo amamentar, né? Separei algumas opções aqui que eu vou decidir na hora de sair mesmo Porque realmente o look é a última coisa que eu me importo Se tá confortável, tá ok Eu tenho que me preocupar agora com o meu cabelo E com a minha maquiagem Vamos pro banho? Vamos não, eu vou pro banho, né? Porque eu preciso lavar o cabelo Preciso matizar o cabelo Vamos lá que eu tô com uns produtinhos novos e quero te mostrar Chegou por aqui a linha Coco Brasil da Gota Dourada Lembra que eu tava em busca de uma linha nacional pra testar? Então, veio o kit completo Shampoo, condicionador, máscara de tratamento e creme sem chave E o que me deixou super curiosa e animada pra testar Foi o matizador 3D da Gota Dourada Ele tem um jeitinho bem especial, gente, pra usar Porque ele é muito concentrado Então eu vou misturar ele com uma máscara branca Vou aproveitar a máscara de tratamento Coco Brasil da Gota Dourada também Eu aplico uma quantidade tipo 1 pra 1, sabe? Mas isso é uma questão de gosto Tu consegue dosar aí fazendo o teste da mecha Pra saber como o produto vai reagir no teu cabelo e no teu tom de loiro Lembrando que ele não tem o poder de clarear o cabelo É um matizador Então tu vai deixar o tempo necessário pra que ele tire os tons amarelados do teu fio E a intensidade da mistura com o creme branco também é uma questão de gosto aí, viu? Tem que testar Eu vou começar usando o shampoo Que ele é pra cabelos finos, fracos e opacos Muito prazer, é o meu cabelo, né? Eu aplico ele bem concentrado na raiz, gente Levando o cabelo com o shampoo duas vezes Esfrego bem pra tirar qualquer resíduo Antes de aplicar o matizador Eu vou usar a mistura do matizador em toda a extensão dos fios Olha como o cabelo fica bem soltinho, como é fácil de aplicar Não tô usando luva porque eu tô aplicando no banho mesmo, né? E o tempo de ação é mais ou menos uns três minutinhos Depende de como tu gosta do teu loiro, tá? Aplico e deixo ele agir E depois enxago normalmente sem mistério nenhum, tá? O tempo de ação fica aí de acordo com o teu gosto Como eu te falei, tem que fazer o teste da mecha Depois é só enxaguar sem mistério nenhum Tira bastante o excesso de produto Pra não ficar nenhum resíduo no cabelo Dou uma conferidinha na cor Pra ver mais ou menos se ficou do jeito que eu... Como eu sou uma loira experiente No banho mesmo eu já consigo ver, né? Mas daí é uma questão de gosto, como eu te falei E vou finalizar com o condicionador Aplicando também na extensão dos fios É comprimento e pontas Olha como o cabelo fica soltinho, gente Não tem dificuldade nenhuma pra desembarassar no banho mesmo Super fácil, né? Ah, como pode ter gente que ainda não gosta de tomar banho, né? Gente, bom demais! Ó, o cabelo ficou bem soltinho mesmo Agora eu vou secar ele Mas eu vou finalizar o cabelo depois É... Eu vou secar ele pra tirar mesmo a umidade do cabelo Deixar ele pronto pra... Pra eu fazer o que der pra fazer Nem sempre dá pra fazer o que a gente planeja, né? Mas eu tô curiosa pra ver que tom que ficou essa matização Vamos lá! Preguição de secar o cabelo Eu não escovei, tá, gente? Quando eu uso o secador o meu cabelo fica assim mesmo Quando eu deixo ele secar naturalmente ele fica mais bagunçadinho Inclusive a gente pode fazer um vídeo sobre isso, né? Como finalizando o cabelo mais natural Assim, enfim Ó, só escovei a franja E gostei bastante, viu? Meu cabelo não chumbou E tá bem macio Gostei! Tá, antes da me maquiar eu já vou passar um perfuminho Porque senão eu sempre esqueço E tem que ser muito suave por causa do Heitor Então eu passo só um pouquinho aqui atrás mesmo Só pra dar aquela nuvenzinha perfumada, sabe? Agora eu vou lá me maquiar Vamos junto? Saí da minha zona de conforto, né? Ó, já não sei onde é que tá a base que eu separei Cadê? Aqui na minha frente Saí da minha zona de conforto que é tutorial Já fico toda atrapalhada, né? Mas vamos lá, então Uma basezinha Começo sempre aplicando pelo centro do rosto Dando batidinhas E depois espalhando pras laterais Assim Sempre com o pincel O pincel do nosso Kit Amarilis Que tem na nossa loja Lfpro.com.br Mas vai que tu não sabe, né? Vai que tu tá careca de saber Tu finge que tu não sabe Que é novidade pra ti, né? Mas sim, temos uma linha de pincel Várias linhas de pincel Porque nós somos muito chiques Temos uma grife muito completa Obrigada Vamos de corretivo Vocês sabem que eu não fico sem corretivo Dou uma bela Dou uma chumbada nessa região Assim, sabe? Cimento mesmo Pra negócio, né? Ficar corrigida de verdade Eu usei essa base Que ela tem efeito luminoso, gente Então eu vou dar uma seladinha Com o pó Mas não muito Porque eu não quero perder esse efeito Porque eu gosto Da pele mais luminosa, né? Então só pra dar uma seladinha mesmo E não transferir Vamos fazer essa sobrancelha Sobrancelha de rato Sobrancelha de rato Como se rato tivesse sobrancelha, né? Mas vamos dar um jeito nessa sobrancelha Que se apaga Quando a gente passa a maquiagem A minha já não é grande coisa Quando passa a base Então ela simplesmente Some, né? Passo com o lápis mesmo Pela praticidade, viu? Gurias Na minha auto-maquiagem Eu praticamente só uso Lápis de sobrancelha Porque eu acho muito mais fácil Fala sério Que eu mereço um like Só por essa sobrancelha Vá dizer que tu não tava sem esperança Quando tu me viu A sobrancelha daquele jeito Vamos conterminar essa pele ainda Que eu quero um blushzinho aqui Pra tirar essa cara de blacha Passar um blush Que já vai fazer um papelzinho aqui De contorno também Então já vai dar uma afinadinha E pra iluminar Eu vou dar uma reforçada Olha o glow dessa base, gente Como eu gosto desse efeito Eu vou usar o nosso Pigmento luminoso Da nossa linha Com a Helier Pro Eu vou aplicar ele Bem em cima do contorno Pra ir bem de encontro Com esse estourinho da base, sabe? Eu gosto muito desse efeito Acho que deixa a pele jovem Com um glowzinho natural Assim, né? Natural, natural Não é a minha palavra Hoje temos participação especial Novamente Da nossa paleta Luciane Perraes Deixa eu exibir Deixa eu exibir Porque fiz vocês comprarem Agora tem que usar o negócio, né? Vou começar usando o fixador de sombras Que tem aqui na paleta Gurias Aplicando em toda a pálpebra móvel Pra sombra ficar bonitinha no lugar Vou usar a sombra iluminadora Pra dar uma limpadinha Aqui nessa região Abaixo da sobrancelha Aproveitando que essa sombra Tem um brilho bem discreto Que me agrada muito Não fica nada chamativo Então é perfeito Pra fazer esse efeito E como sombra principal Eu escolhi a sombra cobre Que tem aqui na paleta Que é uma das minhas preferidas E eu vou aplicar ela Bem nesse centro Assim da pálpebra Eu vou deixar só o cantinho interno De fora Mas vou aplicar com bastante vontade Bem pigmentada, gente Deixa eu fazer um jabazinha Bem pigmentada, tá moça? Pode te jogar Gurias, com o mesmo pincel Eu só vou virar ele de lado Eu vou vir agora Na sombra beige Que tem aqui na paleta Pra limpar esse cantinho interno Aqui, ó E misturar ela com a sombra cobre A gente tem um efeito Mais suave De transição, sabe? O cobre vai perder um pouquinho Da intensidade ali Naquele início Deixando um efeito Bem bonito Tipo só quando eu pisco o olho Que o brilho vai aparecer, sabe? Então ela vai começar Opaca E depois no centro do olho A gente vai deixar o brilho Da sombra mais aparente Agora eu vou vir com a sombra Marrom aqui da paleta Pra fazer esse cantinho aqui Que a gente deixou de fora Da brincadeira Eu venho com a mão leve Pra não pesar muito Porque esse marrom É bem pigmentado, ó E já vou arrastar ele Pra construir um côncavo E depois esfumar Tô dando aquela esfumadela Básica Pra tirar as marcações De contorno do olho Mas não tô pegando o produto não, tá? Tô só usando o produto Que já tinha aqui E troquei o pincel Agora eu vou delinear esse olho Porque o delineador Ele sempre salva Se a coisa Dá uma degringolada Se eu não tô muito Na empolgação De fazer muitas transições Muitos esfumados O delineador vem e pá Resolve todos os problemas, né? Hum? É ou não é? Tô certa ou tô certa? Não sei que não é todo que gosta, né? Mas tu adapta, né, gente? Só uma inspiração Hoje nem é tutorial Tô só trocando uma figurinha Mas vai que tu te inspira, né? E eu vou caprichar Na sombra cobre Aqui embaixo, gente Porque é só ela Praticamente Que eu vou usar aqui embaixo Além da máscara de cílios, né? Então eu vou deixar ela B Acho que meu filho chegou Ele tá chamado por mim Deixa ela ver o que ele quer Ai, era só um cheirinho De mãe mesmo Ó, gente Então eu vou deixar ela Bem aparente aqui, ó Pra que ela apareça Vou deixar ela bem aparente Porque ela apareça A pessoa nem é redundante, né? Mas pra quando eu colocar A máscara de cílios Que ela continue ali Bem presente na maquiagem Sabe? E vou voltar com o nosso Pigmento luminoso Só que agora Fazendo papel de pigmento luminoso A gente botar uma gotinha dele Aqui no cantinho lacrimal Pra entrar bastante luz no olhar Ai, eu adoro esse efeito Fica lindo, né? E dá uma aliviada Nas olheiras também Agora tu já sabe o texto, né? Que é o quê? Caprichar na máscara de cílios Em cima E embaixo também Tu sabe que quando eu uso Máscara de cílios embaixo Eu sempre prefiro usar Prova d'água Porque ela Entra em contato com o corretivo E pode correr o risco De manchar, né? De carimbar essa região Abaixo dos olhos Hoje eu vou usar A mesma máscara Mas Se eu tenho a opção De usar a prova d'água Eu uso a prova d'água E hoje eu tô sem Vai ser essa aqui mesmo Mas eu tenho que ficar Meio que controlando O que vai acontecer Com a máscara Nos cílios inferiores Se vai ceder Se não vai ceder E já dei um jeito Num postiço também Que é outra coisa, né, gente? Delineador E cílio postiço, ó Transforma qualquer olhinho, né? Vamos pro batom, hein? Hoje eu vou de Celine Tava louca pra colocar ele Pra jogo na vida, assim Não só nos tutores Mas na vida, né? Celine lançamento Da nossa linha, gente Zinha Ai, a coisa mais linda Não, não sei Corra, maravilha Desculpa, tá? Mas é que eu sou mãe babona E a parte mais demorada Que é a maquiagem Tá pronta, né? Agora vamos lá Pro meu banheiro Finalizar esse cabelo Já separar uma bijuteria Meio porcina, né? E vestir Vamos lá Terminar de se arrumar Não, gurias E olha como tudo muda na luz, né? A luz aqui do meu banheiro Ela é bem amarela A maquiagem fica diferente O cabelo fica diferente também, né? Vou usar o meu babyliss de sempre Pra fazer o meio babyliss, sabe? O meio babyliss, é Porque o cabelo ficou assim, ó, gente Tipo, só tá sem acabamento, sabe? Então eu só vou pegar Bem de leve Assim, umas mechinhas E vou segurar por menos tempo Do que o normal Só pra dar uma forma mesmo No cabelo, sabe? Pra ele ficar com uma carinha Tipo, foi, ó Ajeitado, ó Tá? Não vai ficar com aquele babyliss tão armado Vai ficar com uma cara de cabelo Ajeitadinho Gente, essa luz tá muito louca Vou ter que voltar pro meu estúdio Hoje tô gravando sozinha, né? Então o jeito que eu achei pra te mostrar o meu look Foi assim, com o celular mesmo Um espelho bem tosco Bem do nosso jeito Bem a nossa cara mesmo Tá aí, ó, gente Uma regatinha que imita a cor Não sei se vocês estão conseguindo ver Maxi blazer por cima E uma calça flare Achei a calça flare Não dá uma cara de arrumado, né? Tô com um sapatinho preto Que salto Anabella Vou escolher uma bolsinha Então não sei o que eu vou botar Botei um brincão Esse blazer, gente Ele tem um cinto Se eu quiser fechar E deixar ele assim Acenturadinho Eu posso também Depois eu vou ver na hora de sair O que eu acho mais confortável E a ombreira, né? Que deixa a gente com cara de rica De mulher bem sucedida De mulher muito cheirosa Que eu uso Vocês não acham que quem usa ombreira É mulher cheirosa? Só botar ombreira nos casacos Tudo, nas bolsas Tudo, tá tudo resolvido Agora sim, ó Cabelo devidamente matizado Devidamente ondulado Devidamente maquiada Vim aqui te dar tchau Tu merecia um tchau Numa luz decente, né? E aí, guria Tu gosta desse tipo de vídeo? Tu acha que aproxima a gente também? Eu adoro gravar pra vocês Quero saber se tu gosta de assistir Não é vlog Não é tutorial É um jeitinho de vocês conhecerem Um pouquinho mais do meu estilo No dia a dia, né? Espero que tu tenha gostado Tô contando com o teu like Tô contando com o teu comentário E se tu ainda não é inscrito Já faz o pacote completo Certo? A gente se fala muito em breve No próximo vídeo eu tô de volta Agora deixa eu ir Que eu ainda tenho que dar uma maisinha Antes de sair Tchau!